Esta é a segunda vez neste ano que o trailer que fica na Orla Ferroviária, esquina com Rua Barão do Rio Branco, é incendiado. Testemunhas informaram que havia muitos usuários de drogas aqui. Eles se dispersaram com a presença dos bombeiros. Quando os militares chegaram, não havia chamas, apenas fumaça. Eles usaram 500 litros de água para evitar uma reignição do fogo. A Orla Ferroviária tem seis quadras de extensão. Começa ali na Avenida Mato Grosso e vai até aqui, a Avenida Afonso Pena. De todos os trailers do local, apenas aquele ali que fica em frente à Morada dos Baís está funcionando devido ao abandono e à presença de muitos usuários de drogas. A Orla foi inaugurada em dezembro de 2012 e a intenção era a formação de um corredor gastronômico para fomentar o turismo e ser opção de lazer para os campos grandenses. Com a situação como está hoje, a Prefeitura está retirando a maioria dos trailers. Dos 11, vão ficar apenas quatro. Um deles deve ser transformado em posto da Guarda Municipal.